Área de híbrido, quilômetro 140 no Pará Mostrando aqui um pouco da carga dessas plantas Muito fruto para ser colhido agora nos próximos dois meses E muito fruto que ainda vai ficar A frutificação bem interessante Retornando a safra anteriormente em junho, julho A gente pode ver aqui que toda planta tem carga E uma coisa que pode ser mostrada aqui Que a maior parte da carga são muito poucos os frutos Que tiveram ataque de podridão Podridão parda ou vassoura de bruxo Então vale ressaltar também o trabalho realizado aí A proteção A gente pode ver aqui uma boa quantidade de carga E há frutos maduros, próximos nós são colhidos E muito fruto que a gente chama de fruto liso Até a próxima a ser colhido